Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês, Tinex na área, tamo de volta, de volta? Tamo aí no GTA 4, de volta, depois de muito tempo, e olha só, no GTA 4 nós vamos a PMPR, e tamo hoje aqui com o G Gamer, a galerinha ainda tá organizando o GTA 4 dele, tamo no online, G Gamer Rafael ali ó, com a VTR da Rotam pra mim né, e é isso aí, vamo naquele patrulhamento, vamo nessa. Bora, 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 faz a rodinha aí, já roda a viatura, tem que fazer a rodinha, não pode, não, não pode, não pode ser sem né, pode faltar rodinha, quer tombar, quer tombar, quer tombar, quer tombar, rocão, 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 vai iniciando o patrulhamento, que é a PQRV. Olha esse carro, tá vendo aí? Azul? Aqui ó, muito, muito louco, opa! Disturbio e Larga Escala aqui, hein? Que é a PQRV, positivo? Copom tá pagando Disturbio e Larga Escala aqui pra 011, tô aguardando o QTH. Pra mim o G Gamer, ele tá ali, viatura da Rotam. Já apagou aqui o QTH, hein? É a Guarda Municipal, cara. Tô de Guarda Municipal. Como que liga a sirene? Eu não lembro. J3G? Ah, tá. J3D, liguei a sirene, depois T manual e Y na horn. Caramba, velho, eu não lembrava como liga a sirene, velho. Cê vê quantos tempos na sala sem jogar o GTA, mano? 4, né? Ó os caras aqui ó, eita, 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 granada. É uma cara de bazuca! Bazuca aqui ó! Meu caralho! Que maluco de bazuca! Olha o outro de sniper! Que maluco de bazuca! Que maluco de bazuca! Ó o cara aí ó! Vamo entrar aqui, vamo entrar aqui, vamo entrar aqui, vamo entrar aqui ó! Que maluco de bazuca, mano! Mano, eu só vi um tiro passando! Eu vou começar bem, mano! Aqui, aqui, aqui ó! Que maluco do céu! Cadê o maluco de bazuca, cara? Eu derrubei um aqui ó! Foi esse daí ó! Olha! Olha! Olha o armamento do maluco! É, velho! Esse daí que deu o tiro! Essa mulher que deu o tiro de bazuca! Depois ela puxou a sniper! Sniper, mano! Meu caralho! Pra começar bem, hein! TK é seu apoio, hein! Pra começar bem, cara! Não, não! Aí, galera! Rodando... Rodando GTA IV no talo! A 70 FPS, hein! Nossa! Mas como é que você consegue rodar 70 FPS? Eu não consigo! Não sei! É lá 81 agora, 79! Que caramba! Eu só tô com 40, 50! O que que tu desativou aí? O V5! O que que é o V5? Cadê? Vai lá em... Ah! Pra desativar ele? É! Ele vai tá ON! Você coloca em OFF! Não sabia que o V5 dava isso! Pô! Tem um maluco correndo aqui ó! Desesperado! O que aconteceu, cidadão? O que aconteceu? ML no QTH! Vê! Fiorou o FPS com 18! Já já volta! Hum! Tá bom! Ó! Tô com dois indivíduos aqui brigando! Um apoio aí pra gentileza! Positivo! É pra deixar desligado o V5, né? É! Só o V5 só! Tá! Melhorou ou não? Que é rápido! Ele dá uma... Ele dá uma quedinha e depois volta! Então é melhor você deixar... Opa! 25, 26... Ó! O cara tá querendo agredir o... Ai! Pulei da viatura mano! Caramba! Apoio aqui! Mano! Crashou? Aham! Chegou até crashou! Caramba! Tá querendo vir pra cima aqui ó! Tiro de... De sal hein! Total error! Já vou convidando já hein Rafael! Beleza! É porque... Vai... Eita! Apareceu... Ele é cenable e não sei o que... Ó! Apoio aqui! É! Não morreu não infeliz? Não! Caramba cara! Larga de ser chato! Tiro de sal hein! É de sal! Isso! Isso! Boa! Agora ele dormiu! Oh não! Ah! Meu Deus! Ah não! Cuidado aí hein! Sossega! Vai! Vaza fora! Vaza fora! Vaza fora! Isso aí! Aí galera! Viu só como é bala de borracha? Se fosse uma dose de verdade vocês acham que não teria matado o cara? Quando a gente fala que é bala de borracha, é bala de borracha! Eu também tá ele lá correndo lá! Ah! Você ativou o Express Mode! É! É! Convida! Já convidei já! Tá! Tá aqui o convite! Positivo! Tem dois convites aqui! Express Mode liga tudo logo direto! Positivo! Que pôr do sol velho! Vou tirar! Batei uma foto aqui! No seu tá também? Tá! Pra caramba! Tô com o CryNB também! Ó! 011 aí recebeu informação que o policial tá precisando de apoio hein! É isso que eu tenho de guarda municipal que eu tenho e manter informado aí por gentileza! Vocês lembram antes que o Discord bugava o... O Trainer né? Ah o Trainer! Lembra? Não tá bugando mais! Não tá bugando mais! Falando nisso depois eu vou falar uma coisa com vocês! E lá vem coisa aí! Já vem burro sim! Depois eu falo! Lá de baixo! Lá de baixo! Oi! Na praia! 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 É o interior? É a roça? É em cima! É em cima! É em cima! Na praia! É em cima! É a falta de hábitá no GTA 4! É! 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 É que no GTA 5 freia! Mano, direto aqui no 4 não freia, mano, é bem igual a vida real, você vai rapidão não freia, quer dizer, freia né, mas demora né Chegamos, chegamos E FPS, hein, porra sim Eu tô com FPS gostoso aqui, bicho, também entreguei, né Parece um FPS delicioso, bem gostoso Ixi, o Mike tá morto, o Mike tá morto Ih, Mike, vai ali, olha aqui, ó Ah, tomou já Qual que é o BO aí, qual que é o BO Mike baleado, Mike baleado Mike da RPA baleado aqui no QTH Ó, tem que chamar o ML já Ó o cara ali, ó Ó o meu cara, aqui, porra, aqui, ó Cadê ele? O outro tava aqui atrás, ó Aqui, ó, mano Recolheu o armamento Melhorou, Rafael, o FPS? Melhorou Ah, tá É, precisa o reino A NB não precisa de reflexo, né Uma coisa que tira bastante FPS e que vocês não ligarem muito é a sombra Se vocês desligarem a sombra, ganham muito FPS É, não, aí você ganha, mas é ruim sem sombra, não tem reais Mas é o... é nunca assim É, o meu fica só sem sombra Ou com sombra Eu acho que é costume, né, também Mas eu lembro que sem sombra eu jogava antigamente no meu Celeron Se eu ativasse não rodava Faltar um erro de novo Eita Padrão GTA 4, né, Rafael? Padrão Estranho que nós jogamos aquela hora um tempinho, né, Rafael? Saiu e nunca achou É GTA Vou pôr o Voyage do... 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 do Sinip já enquanto isso Positivo Tá entrando Oh, demorou Oh, o Arlott, hein Arlott, aí Tá gravando aí, né, Tinex? Tô Ah, você dessa uma foto eu ia falar um negócio aí Vou gravar só esse vídeo aqui, né, já Tranquilo, tranquilo Bom, a ZeroNossa tá... disponível aí, precisando de apoio só a comunicar, positivo Positivo Foi só informar na rede, aí Como é que dava reload nos plugins, mesmo? Reload os plugins, tudo junto É, você aperta o aspo embaixo do ESC É, aquele aspo lá embaixo do ESC Reload all plugins, né? Não, é reload plugins, só Reload plugins, tudo junto All plugins é no GTA, né, 5 Oh, eu tô te vendo, tiozão E galera, no offline nós vamos fazer com a PMBA, hein, no GTA V Vamos ver se nós arrumamos mod Arrumar o que? Mod PMBA Mod PMBA pro GTA V Ah, o cara vazou tudo lá naquele site de gestão Ah, eu fui lá, achei 5 viatura Não, tem um monte Qualquer coisa a gente passa o link depois E skin que é foda Ô, Carlote, eu tô sem você aqui, meus amigos Você criou outra cópia? É, eu tô com outra social com Adiciona aí, eu mando convite Tinex com dois S O T e o X é maior Maiúsculo Tá, Tinex Com dois o que? Dois S no final Ah, beleza E aí, senhora, o que aconteceu aí, senhora? O que aconteceu? Parou Mas quem tem um QTE, é do apoio positivo? Positivo, a mulher tá correndo aqui Potencial Chegou aí? Chegou Opa, voltou Parou Tá na mão aqui, hein Só na mão Olha que da hora